Hoje a gente vai bater um papo sobre produtos condicionantes. Tem realmente diferença entre máscaras convencionais e máscaras em cápsulas, que agora tá fazendo muito sucesso? Será que realmente vale a pena investir nessa nova versão de tratamento? Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai conversar sobre máscaras condicionantes e essas novas versões que a gente encontra no mercado. Vocês sabem que as marcas investem muito em formatos diferentes de produtos porque isso vai chamando a atenção do consumidor. A gente gosta dessas novidades e principalmente agora, nessa época que a gente tá vivendo, gente, uma fase de muito consumismo. Eu acho que isso já acontece há muito tempo, mas eu observo muito, principalmente nessas outras redes sociais, com vídeos mais curtos, que as pessoas gostam cada vez mais de comprar novidades e você, quando se dá conta, tá ali com um monte de produto que muitas vezes você nem usa. Mas isso não é assunto desse vídeo. Eu quero realmente falar dessa novidade. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro uma marca que me enviou certa vez um presquite com várias cápsulas com propostas diferentes, até realmente naquele formato de cronograma capilar, onde se seguem três etapas diferentes. Muita gente ainda cuida do cabelo usando esse formato de rotina e as marcas que investem nesse formato de cápsula realmente buscam seguir esse formato de cronograma capilar. Recentemente, eu recebi alguns lançamentos da Embeleze. Eles me mandaram, inclusive, algumas cápsulas de tratamento. Por isso que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo pra vocês e contar um pouquinho mais se realmente há diferença entre usar a máscara do pote, né, que a gente encontra nas versões de 300 gramas, 1 quilo. Geralmente esses tamanhos são bem populares nos mercados, né? E essa versão aqui de 20 gramas, uma pequena cápsula de tratamento. E de cara, assim, gente, a resposta pra vocês é não. Realmente não há uma diferença, né? A gente pode pensar, bom, será que as cápsulas são mais concentradas, né? Será que elas vão realmente trazer uma diferença muito significativa no tratamento que eu vou fazer no meu cabelo? Então, gente, basicamente, a proposta que você encontra nas cápsulas, você também pode encontrar numa versão maior. Eu acredito realmente que a proposta das marcas terem investido nesse formato de tratamento é a praticidade. Porque, pelo menos, nas que eu já tive a oportunidade de conhecer, há muitas marcas que até têm a versão da cápsula em um tamanho convencional. Como eu falei pra vocês naquele outro vídeo que eu fiz, eu acredito que o grande objetivo seja trazer praticidade pro tratamento, principalmente pra quem tem uma rotina, de repente a pessoa vive viajando, precisa ali de um produto realmente menor. Pra mim, eu vejo totalmente como uma embalagem de viagem, porque ela nada difere dos produtos convencionais. O tempo de ação também é de 5 minutos, como a maioria das máscaras que a gente usa. Então, essa questão realmente do tamanho é o ponto-chave das cápsulas. Porque é fácil de levar, você consegue levar o seu cronograma capilar facilmente. 20 gramas, dependendo do tamanho do teu cabelo, dá pra você dividir. Por exemplo, quando eu usei pela primeira vez as cápsulas, eu usei por duas vezes, eu tava com o cabelo mais curto. E, claro, depende também da concentração do produto. Mas até é uma maneira de a gente olhar com outros olhos, em questão também de economia, do que a gente usa. Porque, às vezes, a gente pega um produto de um tamanho normal e aplica ali, sem realmente analisar se aquela quantidade que a gente aplicou era realmente necessária aos montes. E, às vezes, a gente nem aproveita direito o tratamento no cabelo. Então, mais um ponto bem positivo, né, dessa questão do tamanho, é a gente fazer realmente uma análise. Se a quantidade que a gente usa, quando pega aqui um produto maior, realmente é a quantidade necessária para o que o nosso cabelo precisa, em vez de que uma embalagem de 20 gramas, geralmente a gente consegue dividir. Essa proposta é muito interessante. Eu sempre gostei muito da linha de ácido hialurônico da Novex. E essa daqui é uma máscara de tratamento, em cápsula, que é indicada para a etapa de restauração, né, reconstrução. Eles falam que restaura a reposição de massa para cabelos quebradiços. É um produto que tem o ácido hialurônico como principal ativo. E eles falam que ele tem o poder de deixar o cabelo extremamente forte e com um toque incrivelmente aveludado. Esse superativo, que é o ácido hialurônico, ele age nas camadas mais profundas da fibra capilar, reparando os danos, devolvendo a hidratação do círculo em pesar. Eu gosto muito de produtos com ácido hialurônico e essa linha da Novex é muito boa. Aqui eles colocam a cápsula como máscara de tratamento. Isso vai variando, gente, de marca para marca, tá? Eu peguei essas aqui para exemplificar, mas são nomenclaturas super parecidas e que vão ser para a mesma finalidade, né? Condicionar, trazer todos aqueles benefícios que a gente espera. Essa, por exemplo, da embalagem maior, já fala que é um creme de tratamento ultra profundo e com um tempo de ação menor, um pouquinho, que é de 3 minutos, mas que está ali na média do que normalmente as marcas colocam para tratamentos assim que a gente usa semanalmente, né? De 3 a 5 minutos. A verdade, gente, é que o mercado sempre vai ter novidades para que a gente possa conhecer e sinta esse entusiasmo, sabe? De comprar. Mas, no geral, esses produtos condicionantes, eles têm sempre a mesma finalidade. Alguns têm ali uma certa diferença se precisa de enxágue ou não. Já outros são para etapas e necessidades mais complexas. Por exemplo, uma máscara acidificante vai ser indicada realmente para um cabelo que está ali com necessidades extremas e que nem todo mundo vai precisar usar com tanta frequência. Então, produtos condicionantes dessa categoria realmente têm essa diferença e que a gente precisa se atentar a isso. Mas, por exemplo, nesse caso, o que muda realmente é o formato e o formato que vai trazer mais praticidade. E é isso, gente. Embalagens diferentes, porém, produtos para as mesmas finalidades. Me conta aqui nos comentários o que é que você acha dessas novidades do mercado. Se você gosta dessa versão de produtos em cápsula, eu sei que hoje em dia é muito fácil a gente encontrar embalagens para depotar os produtos que a gente já tem. Eu acho isso muito válido também porque a gente pode aproveitar os nossos produtos favoritos que não existem nessa versão em cápsula e ter a oportunidade de levá-los em qualquer ocasião que a gente precisar. Mas também acho muito legal que a marca pense em formatos diferentes, até porque deve existir um público que prefere comprar assim e que goste muito dessa versão. Me fala qual é a opinião de vocês sobre isso. Se vocês quiserem resenha sobre esses produtos que eu mostrei por aqui, não deixem de comentar também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí